E aí pessoal beleza Rogério Silva na área falando é isso aí galera mais um dia é rapaziada vamos não podemos parar né e é isso cachorro e aqueles que me inscreveram no canal já se inscreva aí já vai mandando seu like daquele jeito daquele naipão e vamos que vamos né rapaziada hoje eu vou falar sobre o iFood é o iFood eu não sei o que tá acontecendo velho tá embaçada rapaziada não tá chamando de jeito nenhum o patiazou na casa mas depois é bem que os motocas tá atento né meu tá bem graças a Deus né e é isso rapaziada o iFood não não está me chamando rapaziada é tá meio tá meio complicado viu ainda bem que eu tô com outro aplicativo graças a Deus se não tô ferrado e fazendo meus particularzinhos né é rapaziada eu ia falar para vocês ultimamente eu não sei que é só para mim para outras pessoas também ele não tá chamando rapaziada porque eu acho o iFood ele tá dando probabilidade o iFood ele é rapaziada ele sempre deu probabilidade só que agora ele está limitando um pouco de de nuvens eu não sei porquê rapaziada eu não sei porquê rapaziada mas eu percebi que eu percebi que quem tá chamando mais OLs é claro né que eles OLs tem mais mais prioridade porque se for ver bem eles completamente eles 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 tem um compromisso com o restaurante com uma sub sub praça da onde que eles estão entendeu sub praça é o que é é o local então rapaziada é claro que eles tem mais prioridade eu até entendo vai cara eu dependo né hoje em dia eu tô dependendo do iFood entendeu e tá meio complicado rapaziada tá meio complicado e meu tá chamando um pouco nuvem eu que sou nuvem tava chamando antes entendeu só que agora eu não sei que que tá acontecendo porque eles tão limitando um pouco os nuvens entendeu e isso não é só aqui em São Paulo é em todo lugar Rio de Janeiro Belo Horizonte entendeu então eles tão limitando os nuvens eu acho que devia devia ser diferente devia ser metade e metade entendeu o que eles tão fazendo está errado entendeu porque rapaziada porra eu estou eu estou dependendo do iFood estou dependendo do do aplicativo entendeu eu ligo o aplicativo todo dia só de domingo que eu não ligo eu ligo aplicativo todos os dias isso é errado rapaziada entendeu é claro que ele tem a prioridade que tem mais compromisso porque se eles se eles pegar se eles pegar se eles pegar uma se tiver chovendo entendeu o o o nuvem pode ir pra pra casa só que o ele não pode ir porque ele está com compromisso com com os restaurantes entendeu então eu entendo eu entendo isso mas eu acho que devia ser metade e metade né velho enquanto lá eles tão pegando no serviço quando eles estão com 20 os nuvens também tá com com 3 4 entendeu rapaziada acho que acho que devia ser equilibrado um pouco entendeu não ilimitado assim que nem estão fazendo é mais nuvem é mais OL e mais menos nuvem pra nós né é errado eu acho errado porque nós depende disso entendeu tá tá meio complicado trabalhar com um aplicativo rapaziada tá meio complicado mesmo particular você chega no você faz uns particular hoje em dia os caras não valoriza entendeu valoriza você fala o preço os caras não querem o cara quer mais mais barato entendeu você vai fazer uma corridinha os caras é que não sei o que se eu mandar um Uber entendeu fica mais barato olha é assim que os caras estão falando entendeu tá meio complicado você pegar um particular hoje em dia mudou tudo o sistema mudou tudo tá muito barato entendeu tem que valorizar mais o pessoal que os clientes aí vai é tem que valorizar mais entendeu e os caras não tá valorizando rapaziada não tá valorizando mesmo entendeu eles querem que eles querem que você faz uma corrida ali e paga barato porque você tem custo meu você tem gasolina você tem você tem peça de moto entendeu você paga se você tá pagando mês essas coisinha cara influi tudo entendeu só que os caras não entendem o cara não tá entendendo então eu falo pros cliente aí fazendo particular entenda rapaziada porque eles dependem eles não querem viver só de aplicativo também é quer fazer o seu serviço quando ele vai lá faz o seu serviço é rapidinho é coisa rápida às vezes tem que ficar no cartório entendeu pra pegar um uma assinatura alguma coisa reconhecer firma então rapaziada vocês que é cliente aí valoriza mais rapaziada tem que valorizar mais entendeu os aplicativos as taxas é pequena entendeu é muito pequena as taxas rapaziada entendeu aí você vai pegar uma corrida de 10km aí entendeu é 8 reais é 10 reais tá meio complicado rapaziada tá meio mas eu não tô aqui pra reclamar não é isso rapaziada eu tô aqui pra valorizar o motoqueiro entendeu é valorizar mais então é isso aí rapaziada que eu queria falar com vocês né muito obrigado aí por você estar participando no canal mandando aquele seu like se inscrevendo no canal e é isso aí rapaziada queria passar pra vocês aí fica com Deus um abraço e até a próxima